Vamos lá, vamos pra casa. Tá preparado? Vai, vambora. Não, não pode beber antes, né? Você quer tomar Mata Leão? Quem beber pode tomar Mata Leão. Só pagar. Bom, estamos aqui no Eu Nunca com patrocínio de Lifestrong. Onde que encontra o seu energético, Charles? Em todos os lugares, filho. Nas lojas, nas mercearias. Se você não tem aí na sua casa, né? Entre em contato, Lifestrong, que aí os caras mandam, filho. Bora. Então, primeiro. Eu nunca pulei o muro da escola. Puxa, aí já... Pode beber, pode beber. Fazer, né? É que eu tinha algumas coisas pra fazer, entendeu? Ah, entendi. As coisinhas, né? As pendências. Eu nunca falei que tava num lugar e tava no outro. Eu nunca falei que tava saindo de casa e nem tinha começado a me arrumar. Ah, eu já tô suave. Não? Você tá suave que eu sou... No time. No time. Ah, essa daí eu perdi. Eu nunca tive medo de dormir sozinho, já adulto. Puxa. Sério? Hã? Como assim? Tenho mal medo de assombração. Só vou cagando isso aí. Sério? Esse é o seu único medo? Acho que é o meu único medo. Qualquer barulhinho já... Não, eu quero barulho não. Tipo, se eu assistir um filme de terror assim, depois eu fico pensando, né? Nem assiste, então. Aí eu tô tipo... Não, mas eu sou curioso. Se eu começo a assistir igual tipo... Vai, tá todo mundo aqui. Vamos mais assistir? Eu quero assistir. Aí depois eu fico pensando. Fico, caralho. Vai dar merda. Aí eu fico, tipo... Aí já fica atento, já. Qualquer barulhinho, já... Ah, fica em choque. Eu nunca tive uma crise de riso em um momento sério. Isso aí eu tô suave também. Eu fico padrão. Ah, eu já. Isso aí eu fico quieta. Eu nunca fingi que conheci alguém, mas nem sabia quem era. Oxi. Porque tem gente que chega agora e fala assim... Lembra de mim, mano? Ela diz o quê? Ela falou, pô, legal, tal. Mas não é porque... Só pra não coisar a pessoa, né? Ela falou, não, ela é verdade. Aí depois meu primo falou, e aí? Nem lembra. Nem sei quem é. Ah, a memória já não é boa, né? Então... Nem vai. Mas deve chegar muita gente, né? Não, amor. Ela chegou por esse dia, falou que me cuidava de mim quando era pequenininho. Ela falou pra mim pro Luiz. Mentira. Aí o Luiz falou, tu conhece a mulher? Eu falei, eu não. Gente, a galera é doida. Eu nunca peguei algo emprestado e não devolvi mais. Isso aí também tá suave. Não? Porque eu nem gosto nem de pegar. Nunca? E quando eu pego, vai embora. Eu já. Tô com o livro do meu amigo emprestado aí. Não devolvi até hoje. Eu nunca fiquei chateado vendo um comentário na internet. Já. Já. É, já fiquei. Já? Você lembra, assim, tipo, o que mais te chateou? Não é... Às vezes mesmo, assim, você tá treinando a vida inteira. Aí o momento que você sai com a sua filha ou que você tá num lugar comendo, vai treinar. Ah, por isso que perde as lutas, não sei o quê. Eu falei, mano, eu tô treinando a vida inteira. Imagina, você imagina. Agora mesmo, a gente tava... Eu fui... Eu fui poder falar, né, um pouco, né, comentar sobre o futebol. E aí o pessoal tava falando sobre a seleção. A seleção tava lá e eles foram comendo aquele cara que joga o salzinho lá, tal, tal, tal. E, mano, um monte de gente meteu o pau porque os caras foram no restaurante comer. Então, seja, quer dizer o seguinte, os caras têm que dormir dentro do campo. Cada um, o goleiro segurando a bola, o cara segurando a outra bola. Treina 24 horas. Tipo, e viver isso aqui? Não, mano. São seres humanos. Eles têm que sair, vai comer um churrasco, vai beber um negócio, vai sair com a namoradinha, com um amigo. São pessoas normais. Tipo, não, as pessoas entendem. Acho que elas não entendem. Elas são loucas da cabeça mesmo. Eles pensam algo e tem que ser daquela forma. Não é. Tem um horário de treino, sim. O cara tem comprometimento se ele vai treinar amanhã cedo. Porque ele vai ficar até 3, 4 horas da manhã numa festa. Não tem isso aqui. Mas não tem. Vai acontecer a festa. Que hora começa a festa? À 11 horas. Você vai lá ficar das 11, meia-noite, vai embora. Apareceu. Você tem vida também, né? Você tem vida. E, tipo, então, assim, às vezes as pessoas comentam os negócios que o cara fala... Tipo, não tem lógica. Vamos na próxima aqui. Eu nunca paguei um comentário de hater. Eu também não. Não? Nenhumzinho? O Diego fala muito isso. Às vezes ele começa a comentar e apaga. Eu já. Sabe por quê? Não vai fazer diferença nenhuma. Não vai mudar em nada na tua vida. Você apagar ou deixar de apagar. Mas você fica puto, né? Você fala... Se não, você olha, você fica puto. Mas, tipo, não vai fazer diferença nenhuma. Na realidade, aprendi muito. As pessoas falam porque elas querem que você, tipo, reaja àquilo. Se você não reage, vai ficar só porque falou. Não vai mudar em nada. A gente, pela minha última luta, tinha 100 mil comentários. De 100 mil comentários, tinha 10 falando mal. Aqueles 10 ficam fuscados. E, propriamente, nossos fãs vão lá e matam ele. Tanta coisa que começam a escutar. Então, tipo, só olha e dá risada. Eu nunca quebrei um osso. Não quebrei. Já quebrou alguma coisa? Nada? Eu nunca quebrei um dente. Já quebrei o dente. Em treino? Quebrei o dente quando eu era pequenininho. Fui subir um muro, o bloco era no dente. Pra essa luta agora, ninguém sabe. Mas eu treinando com sessão, se não escorregou. E eu quebrei os dentes na parte de cima. Fiquei um tempo também sem treinar. Mas ninguém sabia até agora. Já contou agora. É, faz parte. E aí, como é que foi isso daí? A Doutor Igor, né? A TD escolheu o jeito, arrumou, mas até louco. Nunca senti tanta dor na vida, mas faz parte. Você só escorregou e bateu? Ele tava treinando na posição, eu puxei a posição, ele acabou de escorregar e bateu o joelho na boca. Falei, ah, quebrou, pensei quebrou lá em cima, mas tá bom. Mas já tá 100% de novo. Já tá 100% já, né, Charles? Eu nunca tive câimbra no treino e fingi naturalidade pra não perder a posição. Normal, nunca tive câimbra no treino. Nunca? Nem umazinha? Nossa, qual que é o segredo? Não sei, nunca tive câimbra no treino. Que loucura. Eu nunca treinei com kimono fedido porque não tinha outro. Oxi! Isso aí, eu tenho uma vida inteira, eu acho. Sério? Ah, no começo. No comecinho, né? No comecinho, não. Você ganhou o primeiro kimono ou você conseguiu comprar? Como que foi? Ganhei o primeiro kimono. Eu só tinha aquele. Eu treinava 3, 4 treinos no dia. Nossa. Você imagina, o pessoal falava. Não dá tempo de cercar, né? Que mano fedida, eu era... Me dá um. Só tenho esse, filho. Ia. Não tinha vergonha, não. Me ligava, filho. Fala, filho, só tem um. Tu tem condição de ter 3, 2, me dá um pra mim? Era simples. Simples. E aí as coisas foram acontecendo. Aí conseguiu ter mais 2, 3... Aí 2, 3, 4... E aí foi isso, hein? Hoje nós temos um bocado. Muito bom. Eu nunca... Vamos entrar numa outra parte, hein? Eu nunca me apaixonei pela pessoa errada. Eu acho que isso aí não. Nunca? Eu acho que não é que pessoa errada. Eu acho que na verdade você pode se apaixonar por uma pessoa e acaba não dando certo. Mas não é porque não é errada. Essa é a minha concepção. Você pode se apaixonar sim por uma pessoa e acaba não dando certo porque é longe. Porque não dá não... Porque é longe, porque... Mas a pessoa nunca foi filha da mãe com você, assim? De você falar, puta, não devia ter gostado de tal pessoa. Até o momento na minha concepção não, né? Na minha concepção não. Caraca, tá com sorte, hein, Charles? Simplesmente não deu certo, eu acho. Na minha concepção eu acho que... No nosso lamento é porque não deu certo, não era pra acontecer. Entendi. Eu nunca fiz uma loucura de amor. Loucura de amor? É, tipo de você, pô, fazer um negócio assim e falar... Hoje você pensa e fala, caraca, fiz tal coisa assim, tipo ir em algum lugar, ou comprar alguma coisa. Já fiz uma coisa de amor? Ficou em dúvida, hein? É, vou colocar assim, eu acho que já fiz, eu acho. Eu já fiz também. E eu nunca fiz uma tatuagem que eu me arrependa. Não, isso não. Nenhuma? Tudo que eu tenho, fiz, tudo aquilo que eu fiz na minha vida, fiz porque eu tive vontade de fazer, porque era o momento certo de fazer, não era certo, eu não me arrependo. Não tem nenhuma que você fala, puta, essa daqui ficou zoada hoje em dia. Eu acho que não, acho que tudo faz, tudo momento. Aquilo que eu fiz, eu fiz porque eu quis fazer de coração. Eu nunca fiz nada, Bia, por exemplo, na emoção. Nada eu fiz na emoção, vou fazer porque é agora, é hoje, sabe, porque eu tenho que fazer. Eu sou o cara que, tipo, até contrato mesmo, as empresas, os caras ficam puto comigo. Falar, mano, o contrato tá muito bom pra mim e eu não assino. Eu, tipo, eu quero pensar. Falar, vou levar, vou levar e depois assino. O cara, amanhã se assina, tá bom. Demora uma, duas, três semanas. Você não assinou? Não, é que eu tô pensando, sabe? Tipo, é muito nesse time, né? Você é muito racional, você acha? Não, eu não acho que eu, não vou te falar que eu acho que eu sou racional. Eu acho que, tipo, na realidade, você não tem que agir num impulso, sabe? Acho que, às vezes, tudo aquilo que você age num impulso, acaba lá na frente dando errado. E eu falo muito daqui da minha vida sobre o legado, aquilo que você quer deixar. Então, eu não penso no hoje, vamos pôr assim, ó. Ah, você assinou agora, você conta daqui, você vai ganhar um milhão hoje, legal, tá bom. Mas é o hoje, um milhão. E lá na frente? E lá na frente, quanto que eu vou ganhar? Então, tipo, não é o agora, o hoje, tá ligado? É tudo aquilo que você vai ter lá pra frente, você vai pensar, sabe? Lógico, eu sou um cara que eu gosto muito de ter meus bagulho da hora, pô, carro da hora, eu acho que eu gosto de ter meus carros da hora. Poder, tipo, quando eu vou lavar os carros, eu falo, caralho, só nave, mano. Sabe? Tipo, poder ter uma casa da hora, poder, tipo... Às vezes mesmo, quando eu viajo, viajo, tipo, um amigo meu vem e viajo tudo nos meus carros. Eu, mano, tipo, falo, caralho, tudo meu, mano, olha que bagulho louco, sabe? Você tem ciúme dessas coisas de falar, puta, eu vou emprestar um carro pra um amigo? Tipo, você deixa de boa. Eu sou muito assim, Bia. Ah, você quer o carro? Ele tá aqui. Devolve do mesmo jeito que você pegou, não. Ah, bateu? Ah, isso, aquilo. Você tá bem, mano? Beleza, tá bom. Agora você vai lá dar o dia de eu resolver. Eu sou dessa forma. Sabe? Tipo, você quer usar, ele tá aqui. Mas tenha consciência, sabe? Eu não gosto da pessoa querer se exibir com aquilo que não é dela. Igual, tipo assim, você tá do carro, pô, bateu uma foto, não tem problema. Mas eu gosto, pô, tá legal, tamo aqui, ó, o carro não aí, não sei o que, não, não, não. Não gosto disso, porque eu não gosto de fazer isso, nada, aquilo que é dos outros. Tem carro meu que eu nunca nem postei. Entendeu? Então, tipo assim, é muito desses bagulhos. Tipo, mas você quer bater uma foto? Bate nada, nada. Então, eu não ligo pra esses bagulhos, sabe? A Porsche mesmo, nunca, não tem uma foto minha com a Porsche. A Porsche, acho que essa semana, agora, 500 que vai fazer o ensaio na Porsche. Mas quanto tempo eu já tenho a Porsche? Tem mais de seis, oito meses, eu acho que tem a Porsche. Caraca. Tipo, é muito desses negócios, sabe? Mas eu não ligo não, quer usar? Vai lá, usa. Só devolve do mesmo jeito que pegou. Do mesmo jeito, esse é o time. E na sua casa também, se é assim, tipo... A minha casa é a mesma coisa, tipo, minha casa vem pra cá, meus pais vêm pra cá, minha filha vem pra cá, alguns meninos do chutebol que vêm pra cá. Eu não... É a mesma coisa, eu não gosto muito das pessoas que vêm, gosta de, tipo, ficar com essa praça e dizer, ah, estamos aqui na casa do Charles, ó, aqui não sei o que, tal, tal. Às vezes acontece com a pessoa lá no sítio, estou aqui na casa do Charles e nem conhece, nem nada, sabe? A gente, qualquer lugar que a gente vai hoje, a gente para tudo. Aqui foi aquilo que a gente sonhou de ser conhecido. Então, se eu vou no mercado, eu paro o mercado. Se eu vou na praia, eu paro a praia. Se eu vou no shopping, eu paro o shopping. Então, quando você está na sua casa, você quer, tipo, ficar tranquilo. Você chegou aqui na minha casa, você quer ser, tipo, imagina você chegar na minha casa, porra, toda hora, tu, tipo, fala, caralho, você não tem privacidade, sabe? De você ficar tranquilo, você tem vontade de andar sem camisa, de você, tipo, estar descalço, você não tem. Então, tipo, quando eu estou em casa, eu quero, tipo, eu quero privacidade, quero estar bem, quero estar tranquilo. Então, tipo, alguns meninos tem aqui, vem pra cá, minha casa, fica aqui. Eu falo muito, vem pra minha casa, não fica dependendo de mim. Porque eu saio, fica na minha casa, eu vou embora, fica na minha casa, igual o Julião, chegou, chegou com os meninos. Eu não tenho dessa aqui, porque eu tenho gravação, eu tenho coisa, então se imagina. Ah, eu vou gravar lá na Globo, vai 30 nenhum comigo. Isso não tem como acontecer, você sabe, isso aí não vai. Então, tipo, ah, vai ficar ali, igual agora. Você está gravando comigo, o pessoal está lá fora. Então, ele tem que ter essa noção de como funciona. Ah, o Chari sai de manhã, chega de madrugada. Então, tipo, fica à vontade. As portas estão abertas. Só que ele é consciente. Eu levanto, eu arrumo a minha cama. Hoje, eu acho que o único dia que eu arrumei a minha cama foi hoje. Porque eu saí muito atrasado, muito, muito atrasado mesmo. E eu escutei o barulho do Chapo gritando. Eu falei, mano, essa cara, você sabe que ele pibriu a cachorra? Então, eu desci correndo com a roupa, então eu arrumei a cama. Eu estava aqui embaixo, já fui embora. Mas eu arrumei a cama, eu não gosto de bagunça. Então, tipo, ele já vem pra cá, ele já vem sentindo isso. Falei, mano, eu não gosto de bagunça. Porque eu sou cara, eu falo, mano, eu falo, porra. Sabe, comeu, lavou, não deixa bagunça. Se você sair e fecha as portas, por causa que os cachorros podem entrar. Se você tá aqui, fica tudo aberto. Porque se você tá aqui, eles vão pra fora. Mas se não, eles querem brincar. Aí derruba tudo. Então, eu sou muito chato nessas coisas, só. E quando você divide o quarto com alguém? Como que é, assim? Tipo, viagem de luta e tal? Tipo, na realidade, hoje, graças a Deus, eu sempre tenho meu quarto. Mas, quando eu tinha, a galera já sabe como que eu sou. Então, tipo... Não vem fazer bagunça aqui. É, não vem fazer bagunça. Eu chego, eu abro minha mala, eu já coloco as coisas no lugar. Então, eu vou usando, eu já vou guardando. Então, eles já vão arrumando, acredito. Se eu não fizer muita bagunça, eu falo, filho, tua casa é dessa mesma forma aqui, assim. Deixa. Aí, o cara já, tipo, eu se toca, não, firmeza, arruma. Eu não, tipo, não gosto. Tem vezes que eu tô no hotel, eu arrumo a cama do hotel. Mentira. Tipo, é muito meu, sabe? Tipo, eu não gosto de bagunça. Minha mãe, por causa da minha mãe. Minha mãe se deixar lá nem pra casa 30 vezes. Então, eu sou igual eu, também não gosto de bagunça. Muito bom. Agora, vamos fazer as contas, né? Que eu já perdi as contas aqui. Você perdeu o beijo. Nossa, eu perdi. Perdi. Competição. Vá, perdi. E agora? Mata leãozinho? De leve, né? Porque se apertar, se apaga. Bem de leve, né, Charles? Pelo amor de Deus, né? Vai me matar. 10%, 5% ou 50%? 5%? De leve, pressão. Ó, é só essa mão aqui que vai fazer a diferença, ó. Sai de leve. Valeu, Charles. Obrigado, de coração. Obrigada, de verdade. Valeu! Valeu!